o desafio de hoje ó começando aqui com a top agora e vamos lançar o primeiro desafio aqui do canal no youtube e tamo com ele hein é vaniz aqui o meu pai vai ser desafio pai e filho vai ganhar de mim hoje? claro que eu vou ganhar o desafio de hoje vai ser travessão vão dizendo aí no comentário ó quem vai ganhar hein e antes da gente começar o desafio você já se inscreva no canal dê o like compartilha também com os amigos e lógico ativem as notificações certo vamos começar o desafio aí ó vai pai agora vamos começar vai vai ganhei você começa vai oi 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 e eu sei que eu vou acertar dois dois é eu vou acertar um É que é longe, até real. Nós nem treinamos. É, pessoal, o primeiro desafio já vai ser desse jeito, hein? Vamos lá. Que raiva. Zero a zero. É travessão, hein? É travessão. Quase. Foi assim que eu aprendi, foi, pai. Deve estar agora. Foi assim que eu aprendi? Foi. Olha o marco por cima. Força, força, que a bola só sai. Que a bola pesa, mano. A bola pesa, mano. A perda tá lá. De novo, pra fora. Ó, galera. Todo mundo errou. Se vocês deixarem o like, tenho certeza que agora nós vamos só acertar, certo? Nós estamos errando aqui de propósito, porque a partir de agora... Vem aqui, pai. Vem aqui. Se a galera comentar e se inscrever, a gente acerta? Na hora. Vamos ver. Vamos ver se é verdade, viu? Mas é agora. Vira pra câmera. Vira pra câmera. 1-0 pro pai. 1x1, hein? Se ele acertar, eu acerto. Eu falei, ó. Comentasse, ia sair. Eu tô mais perigado que a tua, tchau. 1x1. Cara, ninguém treinou, não. Atrapalhamos a racha dos meninos e viemos gravar, hein? Ixi! Vou ter que... 2x1, 2x1. Vou ter que dar pulo o mato e vai empatar. A última dele. Se ele errar... Isolou! Eu ainda vou bater a minha só pra cravar o 3x1, hein? 2x1. Não. Se eu fizer agora... Acertei 1. Minha última pra encerrar, fazer o 3x1 e vencer o de hoje, ó. Aí eu vou bater de três dedos, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ó, perdeu. Primeiro desafio a gente não tinha treinado. Então, vai vir revanchar aí. Já se inscreva no canal, deixa o like, compartilha e diga que o desempenho foi ruim. Porque a gente só foi sem aquecer. Pra criar revanche, tá? A gente vai gravar depois e mandar pra vocês. Beleza, galera? Tchau, tchau. Tá, tchau pra galera. Tchau, galera. Tchau. Tchau, tchau.